E de acordo com a informação, o Ministro do Turismo e Comércio na Indústria distribui produtos para a Enhança da Básica para a família Rihungito Racing, o Sissuco e o Srimão, no Seloimaleare. E a distribuição é a companhia distributora, o Carau Ratnulo Racing Lima, o Rifai, a família, cada Emaida, Kilogramaida. E está acompanhando a reportagem do município de Aileu. Ministro do Turismo e Comércio na Indústria, José Lucas da Silva, Teten. O programa de distribuição é a Enhança da Básica em São Plano e Governo para a Recuperação da Economia Família durante a pandemia Covid-19 em São Gloracensia. O produto da Enhança da Básica é a companhia distribui para a comunidade, baseado na cotação, no contrato da Enhança da Básica, o Governo, a companhia. O município de Aileu, sempre que tem o contrato da companhia, a Enhança da Básica, a distribuição. E a distribuição na comunidade Bernardo Mesquita, no Domingos Mendonça, Tomás Centro e Contém. O programa de distribuição é a Enhança da Básica, também para a recuperação da economia povo durante o período Covid-19 em São Gloracensia. A comunidade, a sede da Cotação é a Contente Tente, acompanhando o plano de Sant versionе da Básica e a Supo, a Minas, a Ujarê, a Fosco, a Minas e a Lula. E também, se sentem-se, se sentem-se, se sentem-se, se sentem-se, e se sentem-se orgulho que a companhia vai oferecer essas coisas. E aí Enquanto a Companhia Selon e Pessoal LDA responsabiliza a distribuição da Ancestabase que é Basuco e Sirimou no Salo e Malere. E a Companhia Orocarau Ratnulo Racing Lima Rodifaje para a comunidade no Sefe Família Rihungito Racing e Asucuru Arreferre. No cada família, seis mil quilogramas ida. O seu município é Leu, Tomé Fernandes, Ertatele.